Hoje no 39º Batalhão, aqui na Zona Leste, o botão de RPM vai patrulhar com vistas a veículos roubados, motocicletas ou pedestres que fazem roubos na região e o que vier. A gente vai abordar se quem estiver devendo à justiça ou cometendo crime, a gente vai tentar coibir. Um carro chama a atenção dos policiais. A equipe decide averiguar. Desce aí, Dio. Vem atrás do carro aí, põe a mão na cabeça. Entra do carro aqui, atrás do carro. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça aí, senhora. Atrás do carro. Os dois passam pela revista Padrão. Posso aqui do lado aqui, ó. Tá em dia esse veículo, aí, senhor? Oi. Tá em dia o veículo? Não, senhor. Não, cadê o documento, senhor? Tá em casa, mora aqui do lado. Sabe de corrigir? Jair de 10662. Jair de 10662. Sim, senhor. Só que tá vincido. Tá vincido. O veículo tá atrasado. Você não sabe ninguém que tem o nome do veículo? Quanto tempo você tem esse carro aí? Esse carro, rapaz, quando eu peguei ele, por causa do meu problema do câncer, tá comigo e vai fazer hoje por uns oito meses, eu acho. Já foi abordado o que? Fica mais parado em casa, porque só vem pôr gasolina, assim. Costa aqui, j***, aqui, ó, por favor. Põe a mão pra trás aí, pro juiz de leio. Faça a perna aí. Põe a mão pra trás aí, senhor. Tem alguma coisa legal no carro? Arma ou droga? Que ano que é esse carro aí? 2001. Todo mês, a gente tá ligado. Tem um número aqui. Tem um número. Tem que ter alguma coisa, não pode puxar no carro aí. Tá bom, né, senhor? Nós vamos averiguar pra ver qual que é do carro. Ah, tá. Entendendo? No mínimo, você tinha que andar com documento, tá entendendo? Não, mas tem caso. Cândido pra lá. O veículo não tem documento. Se eu não tenho documento, tá difícil, né? Tá difícil, né? Aqui, tá. Não tem problema não, né? Vamos anotar se não vai. Sabe o seu RG, gente? Corre? Pega aí o número aí. Os abordados são consultados no sistema. O... 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 O 5767 trouxe um azul de São Paulo, ano 99, com o final do chassi 0826, 0826, de placa 283. O veículo vai estar com furto, o senhor APM e o Prodesc, é sério. Ô, nós vamos até o 63DP ali, o motor do veículo do senhor consta furto, pelo senhor APM e pela Prodesc, está com o motor de um veículo furtado no carro do senhor. Tudo bem? Eu estou falando para ele pegar os documentos, eu moro logo aqui, eu vou com vocês também, vocês vão em casa, não tenho razão para nada, foi certinho. O senhor tem algum contato com um parente do senhor? Eu ainda vou em casa agora, eu moro aqui do lado. Eu falo o número de telefone, eu vou me levar o senhor até lá, o DP, lá se eu entre em contato familiar do senhor, vai lá, entendeu? Eu não tenho os parentes meus não, só que moro aqui do lado. E eles sabem o que é o senhor? Sabe, sabe. De quem que é o carro? É o seu mesmo? O carro é meu. Onde fica localizado a numeração do motor? É, o ano dele é 99, esse aqui é 2001, porém o do motor era 99. Ele se encontra aqui, atrás da parte do bloco. Praticamente todos os... Girando em torno desse ano de fabricação. Normalmente se puxa os últimos números ali, a fileira de baixo, está vendo? O comprador não sabendo, é só levar para fazer uma vistoria autorizada. Isso. A vistoria cautelar, naquela de transferência, eles... Na própria vistoria, eles puxam o chassi, motor, verificam se tem procedência, se teve alguma alteração, os números do vidro, né? Se verificar aqui, até tem um raspado no vidro ali, acredito que era a numeração ali, está vendo? Foi coberta aqui, está vendo? A parte do vidro. Então é de outro veículo, esse vidro aí. Na parte onde a gente teria a numeração ali, ela foi raspada. Essa parte que está aqui bem, bem pronunciada, né? Isso. Sinais muito fortes, né? Muitos, ó. Se quiser dar uma olhada aqui, ó. Ó, olha a situação do chassi. Como é que está? É só uma placa, não tem nenhuma numeração. Está vendo? Não tem nenhuma numeração, não dá para identificar o veículo. Ele comprou um veículo que não tem número de chassi e o motor consta roubo. É, o furto quer dizer, né? O roubo, não. Está vendo? Não tem nenhuma numeração, ele foi todo... está enferrujado, né? Está vendo? Até tem um buraco lá no lugar da numeração. Então não se sabe aqui se foi cortado e retirado a parte da numeração e colocou outra chapa em cima que acabou enferrujando. E desde quando eu peguei esse carro, as documentação, o Flodércio que puxou o puxado dele, não foi eu que puxei, eu já peguei o puxado. Já está... foi em dois ou três dias que tinha sido puxado. Que eu peguei o carro, você entendeu? Então, mas aí você verificou que não tinha número do chassi. Você acha que é correto um veículo sem número de chassi? Não, não, acho que eu estou errado. Não vou falar que eu estou correto nessa parte. Só que coisa roubada não é do meu feitio. Você entendeu? O veículo não está constando, então... É responsabilidade... Eu não sei se a carroceria dele também é do veículo que consta furto pelo número do motor. É, o que eu estou falando para ele. A partir do momento que tem uma coisa que está ilustre, então para mim já se torna tudo ilustre. Porque para mim eu já estou... Não, mas o senhor tem conhecimento? Eu tenho, eu senti um Deus me livre, mas jamais eu posso falar que vocês estão errados. Eu estou correto, estou errado. Na verdade, o senhor tem que saber que tinha pelo menos numeração do chassi, né? Correto, correto. Comprar um veículo sem numeração do chassi já... Quando eu peguei eu estava acreditado. Eu tinha perdido minha mãe, meu pai, tudo junto. Não, tudo bem, ó. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. O senhor vai entrar ali no guarda-prezo. Não vai algemar o senhor. O senhor colabora com a abordagem, nós vamos passar lá. O senhor explica... Essa situação do senhor, o senhor explica para a autoridade de polícia judiciária. Nosso trabalho aqui é só conduzir o senhor até o distrito. Não, eu fico agradecido. Pela situação que constou aí furto, beleza? Lá eles vão fazer a perícia no veículo, vão verificar se realmente é isso aí, entendeu? Vão chamar a vítima do veículo que consta a numeração do motor e vão verificar. Correto. Beleza? Então eu convido o senhor ali, ó. Aquele documento que está lá é de documento de outra coisa, está errado. Fechou? Se realmente é isso. Aquele documento que está lá é de documento de outra coisa, está errado.